Bem aí, seu Chico, vambora ou não vamos? Não, eu não vou não, Jorge, não vou. Você não vai mesmo? Não, Simone pode aparecer aqui, eu vou ficar aqui esperando. De repente ela pode aparecer. Não, seu Francisco, se ela aparecer, ela vai aparecer só em duas barras. Se não aparecer lá, eu não quero nem pensar, sabe? Sabe, Jorge, eu não tô querendo ir a esse julgamento, sabe? Então, peraí, seu Francisco, o senhor vai se prejudicar assim, o senhor é uma das testemunhas. Bom, tá bom, eu fiz o que a gente combinou, passei aqui pra apanhar o senhor e levar. O senhor não quer ir, então? Ah, problema teu, tá? Ah, peraí, Jorge, peraí, peraí. Não, não, melhor eu ir sim, eu vou sim, vou buscar meu paletópolis, peraí um pouquinho. Ô, Cristiano, desculpe, eu trazei. Tudo bem, acertei as contas com o hospital, tudo certinho. Vamos embora? Tem que dar tudo certo, meu amigo. É, muito obrigado, viu, Ana? Tá na hora de eu resolver minha vida, né? Vamos embora. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não apareceu por aqui, não. Duas barras? Ah, sim, hoje é o julgamento do Cristiano. Sim. Tá, eu dou o recado. Assim que ela aparecer, eu ligo imediatamente. Tudo bem. Tudo bem. Até logo. Ah, meu Deus. Dona Maria Amélia? Ah, tem um carro aí fora. Será da Fernanda? Não, senhora. Então vamos ver. Tchau. 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 Tchau.